Olá pessoal, agora nós vamos dar início ao nosso terceiro vídeo que a gente tem falado das drogas nootrópicas, que tem acitropismo pelo cérebro. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês algum dia não estava estudando um monte e falou assim, nossa parece que eu estudo e não retenho nada na minha cabeça, eu vou deitar e esqueci tudo, daí no dia seguinte parece que não lembro nada. Isso acontecia muito comigo, principalmente quando eu estudava na faculdade. E lá atrás já existia uma substância, só que na realidade ele é um fármaco, um fármaco pelo qual eu gosto muito, que se chama piracetam. O piracetam é uma droga nootrópica já bem conhecida, já bem antiga, praticamente sem contraindicações, mas é um fármaco. A gente tem falado aqui nos vídeos anteriores, quem não viu, vai lá, assiste, porque cada vídeo tem três dicas de super substâncias que vão nos auxiliar nessa questão de memória, aprendizado, foco, concentração. Quem que não precisa disso hoje? Todo mundo, eu também preciso. E o piracetam é um fármaco bastante conhecido e que tem uma ação fenomenal para isso. Então, ele existe ainda, a gente manipula, então se porventura alguém quiser, pode entrar em contato com a gente. Mas hoje a nossa dica, talvez alguns de vocês não saibam, que a cafeína também é uma smart drug. Ou seja, ela é considerada essa droga inteligente, ela melhora a foco, ela nos dá energia, está presente no café. Então, aí eu não preciso necessariamente usar uma cafeína pura, em cápsula ou em comprimido. Então, a gente pode tomar o café. Eu acho que o problema maior do café é a quantidade de açúcar ou adoçante que a gente coloca. Então, fica a sugestão também da gente aprender a saborear o café sem açúcar. E aí, usar toda essa cafeína que tem dentro do café para a gente ter foco e energia, porque a cafeína também é uma droga nootrópica ou uma smart drug. Uma outra substância, essa daí já não é tão conhecida, mas a gente tem aqui na farmácia para manipulação, que é a acetil-L-carnitina. A acetil-L-carnitina, ela é uma droga, uma smart drug específica mesmo para essa questão de foco, memória, aprendizado, concentração, né? Diferente da L-carnitina, que talvez vocês conheçam mais, que o pessoal usa aí para eliminar gorduras, né? Gordura localizada ou quem está fazendo atividade física, porque ela tem esse radical acetil. Então, essa acetil-L-carnitina, ela é diferente e aí a indicação dela é essa questão de memória, foco, aprendizado. Uma outra substância bem conhecida, que tem até em algumas bebidas energéticas, é a taurina, que seria a L-taurina, também é considerada uma smart drug, né? Promove o relaxamento muscular e acaba ajudando no desenvolvimento do sistema nervoso. Então, olha que bacana, né? Melhorando também a saúde cerebral. Então, a L-taurina é uma super aliada e, por exemplo, né? A gente já falou, ah, vou fazer uma prova, tô estudando muito, vou fazer concurso. Então, a gente pode aí fazer algumas associações, por exemplo, a L-taurina com L-teanina, rhodiola rosa, por exemplo, que a gente já falou nos vídeos anteriores. Então, vai lá, assiste, eles estão bem legais, né? Então, a gente pode aí fazer uma associação com essas diversas smart drugs, aí, dependendo do que você precisa, né? Nessa questão de foco, memória e melhorar a cognição. E a vitamina B12, né? Que também é bem bacana e aí, às vezes, as pessoas conhecem só como vitamina B12, às vezes, só como uma pra cansaço, esgotamento físico, né? E aí, a vitamina B12 também tá dentro aí dessas drogas nootrópicas, né? Que trazem todo esse benefício pra cérebro, aporte de oxigênio cerebral, melhora a neurotransmissão, porque a vitamina B12, ela reduz essa sensação de fadiga, esgotamento e ainda é um protetor de neurônios. Então, olha que bacana! Então, fica aí uma dica também, porque às vezes a gente tá muito cansada, né? E pode ser uma deficiência de vitamina B12. Como que a gente vai saber isso? Somente através, às vezes, de exames mesmo. Mas, essa suplementação com vitamina B12 acaba melhorando, pode melhorar, né? Bastante essa questão do aspecto desse cansaço, desse esgotamento e ainda protetor de neurônio. Olha que bacana, né? Então, essa foi a nossa dica de hoje com essas drogas, né? Espero que vocês tenham gostado e lembrando, qualquer dúvida, procure a gente em relação à dose, contraindicação, quanto que eu posso usar, posso tomar uma por dia, duas por dia. A gente dá essas orientações todas aí pra vocês.